É, meus amigos, isso aí é a capital que nós moramos, ó, capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Tá aí, ó, Conselho Delenitativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte, Fundação Municipal de Cultura e Diretoria de Patrimônio Cultural, Departamento de Gestão e Movimento, autorizado em 27 de outubro de 2018. Tá aqui, ó, Rua Guaicuruz, acredite se quiserem, obras de restauração e intervenção para o futuro museu do sexo, das putas. É isso aí, ó, acredite se quiserem. Tá aí, ó, quem quiser entrar em contato, tá aí, o e-mail. Zona Boêmia de Belo Horizonte, é isso aí, ó, o dinheiro dos contribuintes de Belo Horizonte. Um dos destinos que tá sendo enviado e que vai ser gasto é para o Museu do Sexo das Putas. Acredite se quiser. É isso aí, ó. Um dos destinos que tá sendo enviado e que vai ser gasto é para o Museu do Sexo das Putas. Um dos destinos que tá sendo enviado e que vai ser gasto é para o Museu do Sexo das Putas.